Alô, alô Zona Leste! Avenida Aricanduva 4990. Olha aí, tá começando agora show de ofertas. E detalhe, tá? É o último show de ofertas de 2019 aqui na Jeep Aricanduva. Obrigado a todos que nos prestigiaram esse ano maravilhoso, esse ano abençoado, esse ano fantástico. Então pra você que tá aqui na ZL, da ZL pra cá, esse final de semana tem plantão na Jeep Aricanduva, Avenida Aricanduva 4990. Telefone tá aí, ó, 2701 2150. Show de ofertas hoje especialíssimo. Duas oportunidades imperdíveis. Eu vou falar da primeira. Dois SUVs bem legais e de condições de compra imbatível. Carros que estão abaixo da tabela FIP, com denominação de origem, laudo cautelar 100% aprovado, com transferência grátis e a primeira do IPVA de 2020, ó. No Vasco, beleza? Então tem plantão sábado e domingo, a partir das 9, das 9 às 19 horas. Aqui, ó, a loja tá aberta pra te receber. E ainda dá tempo de você passar o ano novo com o seu seminovo zero. Zero, zerado, zerado, zerado. Mas, Thiago, é seminovo? É. Mas todos revisados, com laudo cautelar, com transferência grátis e com denominação de origem. Você tá comprando um seminovo Daruge. O primeiro deles tá aqui, ó. Oportunidade na tela. E eu vou falar desta joia agora. Ó, tinha separado a chave. Acabei de perder aqui. Vamos lá. Vou procurar a chave aqui. Ó que legal. Toyota Hilux! Vamos pra ela? Então é legal porque... Ah, quero agradecer a todo mundo aí que nos prestigiou o ano inteiro. Convidar quem não está inscrito. Você não tá inscrito, meu? Então vem pra cá, ó. Dedinho no botão. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque toda sexta-feira eu tô aqui na Zona Leste trazendo o melhor da Jeep Arikanduva pra você. Vambora, então? Então aqui, ó. Ah, meu irmão. Vamos devagar, devagar e sempre. Ó. Hilux 2015. E essa é uma versão legal. Eu gosto porque é um carro... Você tá vendo 7.99. Não é diesel, é flex. É um 2.7. Bem efetivo. É um carro que anda bem, entrega bem. Tem a mesma estrutura, a mesma altura, a mesma suspensão, o mesmo conjunto mecânico. Tirando, obviamente, o motor que não é um turbo diesel. E é um flex. É um aspirado. É um 2.74 cilindros aspirado. Só que de 79 e 900 por 77 e 9. É uma 2015. Vamos lá? Ó. Canhão de projeção. Eu gosto da grade. Farol auxiliar. As rodonas aqui, calçada no Bridgestone. Dweller. Então é um mistão também, né? Meio on, meio off. Legal. Esse é o Dweller High HT, né? Eu gosto. Eu acho que a configuração é legal. São rodas de 17 polegadas. Tá? Essa, então, vem nessa proposta do flex. Tá lá, ó. 2.7 flex. Tá? A chave canivete. A chave com os comandos aqui. Essa já tá, inclusive, gente, toda assessorizada. Ó. Câmera de ré. E uma integração lá dentro. Eu vou mostrar pra vocês já. Vamos abrir? Tá aqui. Ó. Olha aqui que sofá. Interiorzão caramelo. Eu vou pra primeira parte traseira. Os bancos, ó. Traseiros também com reclinagem. Tem vários níveis aqui, ó. De reclinagem. Você controla como você quer. Ou 90 graus. Ou você pode deitar o banco. Tá? Então, vamos fazer um acesso aqui. Olha lá atrás. Aqui é espaço, hein. Meu, e esse interiorzão caramelo, eu gosto, cara. Ó. Da hora. Da hora demais. Então, esse é o visual. A proposta desse carro é uma proposta bem... Eu acho que pra galera que fala, pô, eu quero um carro pra família, um carro grande. Meu, é esse aqui, cara. Na linha dos 2.7, vai entregar bem. Ó. Tá aí. Vamos agora pro quadro de instrumentos. Queria falar aqui, ó. Ó lá. Volante multifuncional. Telinha já integrada. Então, essa é uma... É uma central que já tá integrada lá com câmera de ré, inclusive. Só não consegui ligar ela. É... Ela tá integrada com um sistema de... Câmera de ré. Joga a imagem pra cá. Só falta o... Aí, agora sim. Ó lá. Vamos lá. Engatar a rézinha aqui. É eu que não tô sabendo ligar, viu, gente. Deixa pra lá. Aê, garoto. Então, integração. As três barras, né? Câmera de ré integrada. Mídia. Navegador integrado também, já na tela, tá? Sistema de rádio, leitura de cartão de memória. Bem bacana. O cartãozinho geralmente fica aqui, né? Ó. Tem as... As possibilidades de você integrar com o que você quer. Com o telefone ou com a leitura de cartão de memória, tá? Meu, eu gosto. Eu acho que é uma proposta de uso legal. Direção suave, suave, suave. Volante multifuncional da mídia com a tela. Retrovisor elétrico. Todos os vidros... Não, só o motorista automático. Mas as travas estão aqui. Trava de vidro, trava de porta também. E o interiorzão caramelo. Cara, um carro com um caminhão automático. Você pode desacionar o sensor de estacionamento. Internamente também, tá? É um carro que eu acho que, pô, entrega muito. E tá com uma boa condição de compra. Fiz até uma colinha aqui. Porque o Big Boss soltou o descontão. E é o último do ano. Então é um especial SUV. Só joias. Só máquinas. R$ 79,9 por R$ 77,900. Gostei? Me agradou? Se você gostou, corre pra cá. Esse final de semana tem plantão. Avenida Aricanduva, 4990-2701-2150. Jeep A Aricanduva. Agora eu vou pra uma prata da casa. Oportunidade das oportunidades. Cara, olha isso. Esse é um Compass 2018. 2018 com 18.000 km. Pra combinar. Compass 2018 com 18.000 km. Aqui a versão Longitude. Rodas de 18 polegadas. Linda, linda, linda. Sensores frontais. Traseiro. O K-Less pro acionamento. Repetidor de seta nos retrovisores. Essa já tá sensorizada. Inclusive com as calhas de chuva. Tá aí, ó. Longitude. Vem num powertrain 2.0 flex. Freio disco nas quatro rodas. Suspensão independente. Bem legal. Uma proposta bem bacana. Aqui já são 160 cavalos de força. Num 2.0 com 20.5 de torque. Beleza? Essa aqui é a ficha técnica. A chave da joia tá aqui. Olha lá. Vamos lá. Vamos cair pra dentro aqui. Então, ó. K-Less pra entrada. Já tá com as calhas de chuva. Ó. Também tá com as soleiras. O interior de couro. Bancos em couro com o pespontado laranja. Cara, eu gosto demais. Aqui, né? Pô. Tamo em casa. Vamos falar da joia. Ah, Thiago. Onde é que eu coloco a chave? Não coloca. Olha que interessante. Olha a entrega. Você vem agora aqui, ó. Stop Start. Welcome da Jeep. Central U-Connect. As aletas pra troca. 18.000 km, gente. Tá vendo? U-Connect. É... Aqui, uma coisa legal desse carro. Você tem climatização. Que você pode fazer por aqui. Tá, ó. Tá vendo? Ó. Tô aumentando 21 graus. Você pode aumentar aqui também, ó. Ó. Ele é dual zone. Você configura aqui. Você pode configurar touch na tela. Pode configurar no botão. Ó. Ó. Tô baixando aqui, ó. Ou pode aqui na telinha também. Tá vendo? E o legal é que o touch aqui vai de meio em meio, ó. Tá vendo? Então, se você, por exemplo... Vou falar lá em casa, cara. Minha mulher ia andar aqui, ó. 23 graus. E eu vou andar aqui no 18. 17 ou baixo. Bem baixo. Então, é legal que você tem de meio em meio a possibilidade de configurar muito. Traz as informações do que que tá rolando. Temperatura exterior. Tá? E o legal dessa central é que ela tá toda conectada com o volante. Então, você pode fazer aqui climatização por voz. Você pode fazer os comandos de chamada pra ligar pra casa. Atender suas ligações. Fazer tudo por aqui, cara. Bem legal. Direção elétrica. Isso é uma outra parada que eu acho que é uma... Um advento fantástico pra um carro desse porte. A gente tá fazendo um carro mais de uma tonelada e 400. Então, é legal. As aletinhas pra troca. Tá? Os comandos de som, você também pode fazer alteração por aqui, ó. Ó. Vocês tão vendo lá, ó. Onde é que o Thiago tá apertando? Aqui, ó. Você tem uma bolinha. E esse joystick, né? Na verdade. Não é uma bolinha, é um joystick. Você pode fazer aqui, ó. Você pode configurar tudo que você quer por aqui, ó. Bem legal, tá? Fica atrás das aletas. Você troca de um lado. Do lado esquerdo, o comando de estação, ó. Tá vendo lá, ó. Rádio e tal. Ó. Alfa e assim por diante. E aqui você vai fazer a configuração de volume do lado direito. Tá bom? Gerenciamento, então, da central por aqui. Central com comando de voz. A hands free pra fazer e receber suas ligações. Esse console aqui, eu vou configurar as informações que eu tenho aqui, ó. Na minha tela. Tá vendo, ó. Eu escolho o que eu quero ver. Autonomia. Stop start. Ele vai montar e vai me permitir configurar. Tenho que fechar a porta aqui, ó. Tá vendo? É bem legal. Então, o rádio eu também consigo configurar por aqui, gente. Então, eu posso alterar por aqui. Posso alterar pelo volante. Posso alterar pela tela touch. São várias possibilidades. Você tem a possibilidade de desligar a tela. Screen off. Você, por exemplo, não quer... Ah, meu. Tô à noite. Não quero nada me incomodando. Você tocou na tela. Ela volta a funcionar. Tá? Essa tá com os retrovisores eletrocrômicos, fotocrômicos. Bem legal. Tá com o premium pack que vem com isso. Mais o premium beats, que é um sistema com 505 watts e 9 alto-falantes, cara. E toca gostoso. Olha. Bate... Bate forte. Então, é legal que você pode ter... Ah, e tem um subwoofer integrado lá atrás. É bem, bem, bem interessante. Acionamento dos faróis automático. Regulagem também de... Da dimerização, né? Que você tem dos seus faróis. Os vidros. Aqui sim. Todos eles automáticos. One touch, tá? O que mais? Os vidros e travas e portas. Tudo aqui na mão. Ah, aqui você tem o freio eletrônico, o controle de tração e estabilidade, mais o start-stop. Start-stop, ó. Ele... Eu ativei e desativei. Tá vendo? Ele gera de 7% a 10% de economia na bomba. Uma outra coisa que eu gosto muito desse carro é que a posição de guiar é maravilhosa, gente. Então, você tem uma ergonomia fantástica. Você tem uma excelente posição de guiar. Aqui, quilometragem baixíssima. Ah, tem um mimo aqui que é um porta-objetos. Bem legal. Vou mostrar pra galera. Olha que legal, gente. Tá aqui embaixo do banco. Aqui o Bop vai ter que trabalhar ainda, hein? Tinha uns farolinhos de bolacha ali. Bopê, vamos entrar em ação. Bom, oportunidade. Baixa quilometragem. Cara, essa cor linda. É muito legal de falar. Eu acho que o vermelho colorado é um tom bem bacana porque não é sólido. Então, uma pintura metálica, ele tem também... Ah, outra coisa. Já que ele tem o sensor crepuscular, acendimento automático dos faróis também. Quando a luz cai, ele já dimeriza sozinho e acende automaticamente. Da mesma forma, você pode deixar ligado e também com a configuração do desligar automático. Bom, era R$ 99,9. Era R$ 99,9. Sabe quanto? R$ 94,9. Deu a louca no chefe. Ele falou, meu, vou fritar tudo. De R$ 99,9 por R$ 94,9. Só aqui na Jeep... Ó, vamos lembrar. Só aqui na Jeep você vai ter essa condição. De R$ 99,9 por R$ 94,9. Tiago, quero dar um pulinho aí. Facião. Avenida Aricanduva 4990. Bom, 2701-2150. É o showroom que mais vende Jeep no Brasil. Maior grupo Jeep das Américas. E agora, vamos dar uma chegadinha no showroom aqui, pra gente ver o que que tem. Ó, Renegade, falando do PCD exclusivão. Condição de R$ 54,662 com isenção do IPI CMS. Lembra que se esse final de semana você vier pra cá e fizer a aquisição do seu Renegade, vai ter banco em couro, mais 20% de desconto nas três primeiras revisões. Só aqui na Jeep Aricanduva. Domingo das 10 às 18, não perde tempo. Eu acho que é uma excelente oportunidade, tá? Pra quem tá procurando. É... Isso eu falei do PCD. Agora, eu queria falar de uma oportunidade bem legal, que é o Compass Sport Flex. Esse carro, gente, olha isso. Eu tenho o CNPJ, então eu falei de PCD e agora do CNPJ. 116,990. Sabe quanto? 99,445. Supervalorização do seu seminovo. Vale pra qualquer CNPJ. E vem fazer um test drive, que você vai se surpreender. Quero ainda convidar vocês que não nos seguem lá no Instagram. Nós vamos sortear uma bolsa em couro da Jeep. Sabe o acessório genuíno? Aquele com a parceria da All Parts. É... Meu parceiro Maurício Rodrigues. A Miriam tá aqui. Nós vamos sortear lá no nosso Instagram uma bolsa de couro. Você não precisa comprar o Jeep aqui. Você não precisa nem comprar o Jeep. Você quer ganhar uma bolsa de couro? Aquela que vai atrás do canguru? Aquela que fica presa no seu carro? Sabe o que você faz? Ó a Miriam aí, ó. Nós vamos sortear lá no Guia 1 Cupons. Tem uma foto oficial lá. Você vai seguir nosso perfil. Vai marcar três amigos. E você vai concorrer. Dia 20 de janeiro nós vamos sortear ao vivo essa bolsa. Para todo mundo. Quem tem Jeep, quem não tem Jeep, vai concorrer uma bolsa. Pode entrar todo mundo. Segue lá no Instagram. Então peraí, vamos entrar. Entra aí. Arroba guia 1 Cupons no Instagram. E avisa todo mundo. Porque eu acho que ganhar um presente, concorrer um presente, sempre é legal. Ainda mais esse, que é couro, couro genuíno, tá? E eu tenho que agradecer por esse ano maravilhoso. Primeiro, Papai do Céu, pela saúde, pela disposição para estar aqui toda sexta-feira. Um ano mágico. Com essas consultoras aqui, ó. Espetaculares. E com a parceria, porque quem está tornando isso viável é All Parts. Então quem, na verdade, está presenteando, você aí que está nos assistindo, sabe quem é? Hã? All Parts. Está aí, ó. Guia 1, já viu lá a foto? Vi. Já curtiu? Olha lá, mostra aí, Miriam. Ó, pessoal, vamos chegar pertinho aqui. Deixa eu virar a câmera, peraí. Ó. Olha aqui, ó. Sorteio dia 20 do 1. Guia 1 Cupons. Ela já marcou. Ela só não deixou o like, ó. Olha o coraçãozinho. Acende aí, ó. Está vendo a Miriam já não ia concorrer agora? Está concorrendo. Aê, Miriam. Então, ó. Agradecer muito ao Maurício. Maurício Rodrigues, parceria monstra. A Laor. Tem que agradecer demais por mais um ano excepcional. Miriam, obrigado aí por representar o Parts aqui na Aricanduva. E para quem quer comprar qualquer acessório, a Miriam faz tudo em 10 vezes sem juros. É isso, Miriam? É isso aí. Fazer um pacotão, Miriam. Pacotão, 10 vezes. Dá para comprar os... Sabe os frisos, aqueles que são importantes? A Miriam tem. Sabe aquela tela de 10 polegadas Android alto? A Miriam tem. Enfim, tudo que você possa sonhar para o seu jipe, a Miriam tem. Porque, ó, o seu jipe está aqui com a Jussara. Oi, gente. Vem para cá. Vem para cá. Final de semana tem plantão, né? Tem plantão. Das 10 às 9 às 19. 9 e domingo das 10 às 18. Das 10 às 18. Segunda-feira, 9 às 19. Isso aí. Vem para cá. O seu jipe PCD está aqui. E o seu acessório para o PCD está aqui com a Miriam. E eu estou aqui sempre às sextas-feiras. Espero você na próxima sexta-feira, dia 3 de janeiro de 2020. Mais uma vez, Papai do Céu, muito obrigado. A todos vocês, muito obrigado. Jussara, muito obrigado. Miriam, muito obrigado. Daruji, muito obrigado. E ano que vem, daqui a uma semana, tem mais. Não vai nem dar tempo de sentir saudade, porque eu preparei outros vídeos que a gente vai soltar no Réveillon, na virada, para celebrar esse ano maravilhoso. Te vejo na próxima sexta, aqui, no Melhor Negócio Jipe de São Paulo. Aricanduva, 4990. 2701-2150. Tchau, tchau. Tchau, tchau.